Mando, vem pra cá! Mando, há quanto tempo você está bem? Está ótimo, pelo visto. Estou bem. Está bem mesmo. Emagreceu? Não, até que o meu peso ainda continua mais ou menos, como, assim, um pouquinho acima, bem acima. Como é que é isso, mais ou menos um pouquinho acima? A barriga cresceu um pouco. É, eu não tenho um abraço, mas não quis ser indelicado. Mas está funcionando a coisa, viu? Está bom, o negócio tem problema. Já sou pai de novo. Quantos filhos? Cinco. Três meninas e dois meninos, sendo que a que nasceu agora, foi recente, quatro meses e meio, que é a Maria Sabrina. Que beleza, Maria Sabrina. Tem alguma Sabrina aqui hoje? Não, é um nome. Maria tem. Maria, quantas Marias tem? Ela. Ó, Maria sempre tem. Você tem. Você nasceu aonde? Eu sou de uma pequena cidade que chama-se Cajuri, que fica próxima a Vissosa e Ponte Nova, terra do João Busco, né? É uma região, uma região assim, que deu bastantes, muitos artistas, né? A moçada gosta de fazer música, que é ali naquele lado. E saiu de lá com que idade? Eu nasci numa fazenda, que é dos meus avós, e saí de lá muito criança, eu fui estudar, fazer o primário em Juiz de Fora, onde eu vendi o Jornal da Tarde e brinquei muito no virador da Leopoldina. E você foi feirante também? Eu fui feirante em Volta Redonda, eu comecei com 13 anos. E vendi o que na feira? Eu comecei gerenciando um depósito de banana, aos 13 anos de idade. Isso é um bom título, né? Sou gerente de depósito. É verdade. Hein, Max? Fui um gerente de depósito de banana. Nível. Mais 13 anos. Mas já arrumava um dinheiro bom, viu? Tanto é que essa pessoa que me deu essa oportunidade, ele era viciado no jogo, né? Jogava ronda. E ele conseguiu destruir a pequena fortuna que ele fez, e eu acabei virando sócio dele. Com as economias. Aí passou a ser o quê? Diretor de frutos tropicais. Passei a ser um também, um cara que mandava na coisa também. E aí comecei a fazer compras em São Paulo também, no mercado de frutas daqui, levava pra Volta Redonda. E por isso, eu sempre falo, né, pra moçada que tá começando agora, que a feira livre é um negócio muito legal, porque você tem que aprender a vender tomate, onde todo mundo tem tomate pra vender, né? E você se estragar... E como é que você fazia? Olha, eu tinha, assim, formas especiais, saber comprar. Não, mas na hora de vender, você não tava ali vendendo também? Eu vendia. Você cantava? Eu cantava. O quê? Essa história do me leva, me leva que eu vou, né? Eu já usava isso na feira livre. Me leva, me leva, me leva que eu vou. Me leva, me leva, me leva que eu vou. E ia indo. E ia indo. E você ia de caminhão buscar essas frutas? Como é que era a sua cidade? A gente, eu comecei alugando, alugando caminhão pra... Comprava aqui no mercado do Ceasa e levava pra Volta Redonda. Quando você comprava bem e comprava a fruta que tinha pouca no mercado, com certeza a gente ganhava um bom dinheiro. Arrumava um bom dinheiro. Quando você comprava melancia, hoje todo mundo tinha melancia, aí era complicado. Qual era a fruta mais rara, assim, você pegar e que era difícil que os outros conseguissem? Olha, eu acho que toda... Hoje eu falo pras pessoas assim, você deve sempre comprar a fruta da época. Nunca compra aquela fora que... A fruta que é fora da época que você... Mas é da época que todo mundo tem? Às vezes não. Já aconteceu comigo de comprar um caminhão de uvas, chegar em Volta Redonda, ninguém tinha uva pra vender, só eu tinha. Que maior preço, ó. Aí o preço ficou bacana. Você vendia por uva. Eu vendia por uva, verdade. Uma por uma. Uma por uma. Então, a gente ganhava um dinheiro. Mas, em compensação também, se você comprasse um... Abacaxi. Um caminhão de abacaxi, um exemplo, né? E começasse a chover. Se tivesse três ou quatro dias de chuva, mercadoria perdida. Por que o abacaxi não aguenta chuva? Todo e qualquer tipo de fruta, quando chove, se molhar, estraga. Mesmo o abacaxi com aquela cascona, molhou... É um abacaxi. Bom, e também o pessoal vai na feira, vai menos a feira em dia de chuva, né? Com certeza. E além disso é porque a chuva, ela estraga mesmo. Ela mela toda a fruta. E você não deve comprar. E a sua especial... Eu estou dizendo que você é um especialista em frutas. Você só lidava no mercado de frutas e verduras. Verduras também? Verduras. Até vou... Deixa eu ensinar as donas de casa a comprar laranja. Nunca compre laranja. Por favor. Laranja leve, não leve pra casa. O quê? Leve. Você pega uma laranja, se ela estiver leve, não leve pra casa. Por que isso? Porque não tem caldo. Olha, que interessante. Eu pensei que não tinha laranja. É, porque... Tinha só a casca. Não tem suco, né? Não tem... Não dá suco. Não tem suco. Melão. Como é que você compra melão? Melão é uma coisa difícil de comprar. É difícil. Agora você tem um no mercado, agora, que é um que tem uma redinha. Esse é o bom. É fantástico. Esse. Você sabe que é bom. Eu sei que o Willem, que também é vidrado em melão, nós aqui somos... Agora... Somos grandes melófilos. É uma grande o quê? Uma grande enganação. Tem uns que são lindos. É, pois é. É difícil de comprar por isso. Marigosos, né? Então você teve que comprar... E não dá pra provar um, não é porque uva. Você pega uma, vai pegar um melão. Mas olha, no Rio de Janeiro é muito bom você comprar no mercado do produtor, que tem boas frutas. Mas me fala, ainda no terreno do melão. Melão. O pessoal diz que se você apertar o umbigo do melão e o outro lado... O fundo, né? Se tiver bem molinho é porque tá bom. Isso. Ou podre. Não podre. É. Passado. É quando tá podre você já sente. Afunda o dedo, né? Vai, passa direto. Passa direto. E você foi engraxate também? Fui engraxate, fui jornalista. Gerente de lustre nos calçados. Pra ir a matinê. Pra você... Pra eu... Porque era uma época muito difícil, uma época que os pais da gente não tinham dinheiro sobrando, né? Então você tinha que engraxar sapato pra você ir. Você tinha aquele matinê que era sempre o Tazan, não é isso? O Zorro. Seriado. Passava-se o filme e depois... Era como a novela da época atual. Tinha aquele capítulo que passava depois do... Passava antes do filme. É o antes, é verdade. Né? Seria a ver o Seriado. Não, o Volta Redonda sempre no final. O quê? Eu morava em Volta Redonda. Ah, em Volta Redonda era depois que o passava? Que era uma grande inteligência, porque a garotada toda ia pra assistir aquele capítulo, né? É verdade. A gente cansou. Eu cansei de ver esse seriado. Eu cansei de me apaixonar por mulher de cinema. Quem? Você se apaixonou? Que é, poxa, parecia que era índia linda, era comigo mesmo. Ficava transformado com ela, com o mês todo. Sem calcinha, índia. Toda. Que maravilha. Quer dizer que é um negócio da calcinha, veio depois. É. Olha só. Quero ver umas fotos. Vamos ver umas fotos e vídeos antigos do Vand. Olha aí. Isso era eu. Eu quando era pequenininho. Olha aqui. Era pequenininho assim. Você tem certeza que você não trouxe uma foto enganada. Olha, era eu. Era eu. Vamos em frente. Você vê aquela ali. Aquela ali é minha filha. Você tem um aniversário, olha. Olha, ele tinha que enfiar uma foto da filha de qualquer maneira. Olha que bonitinha. É a Maria Sabrina. Você sabe que eu gravei o nascimento dela. É? Nós vamos... Podemos mostrar o vídeo? Eu gravei o nascimento dela. Pois é. E foi assim impressionante porque a memória da minha máquina, ela gravou exatamente 30 segundos. Ou 28 e poucos segundos. E gravou exatamente o momento do nascimento. A gente pode mostrar, se você me permite. Pode. A gente mostra. Então... Fica à vontade. Coitadinha da Maria Sabrina, já exposta. Assim que veio ao mundo. Como é que é? Vamos ver. O quê? O brilho, o brilho? É grande, é grande. Uma graça. E eu que veio ver no buraco. Tá vendo? E acabou. Ah, que bonitinho. Eu consegui só filmar isso aí. Chegou. Chegou. E... E tá linda, viu? Tá. E aí acabou, acabou... Acabou. Não tinha mais espaço no final. Não tinha mais... Eu não tinha mais espaço no espaço na memória, né? A memória estourou exatamente no final da filmagem. Tem mais algumas fotos suas antigas? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que eu devo ter mandado uma produção. Essa é minha filha. Aquela que nós... Você trouxe só da filha. Eu trouxe só da filha. Só... Pai coruja. Imagina. Corujíssima. Deixa eu ver as outras que tem aí. Ali. Também. Eita, que maravilha. E mais uma? Ah, tenho. Aquele cara que tá de fundo lá, ó. É meu tio. Aquele... Ele vai pescar comigo. Né? Você já aposentado, pescando? Não, aquele é um tichiquinho. Tichiquinho segura a vara e eu pego o peixe. Tá bem dividido. Agora, que peixe? É um sapo. Aquele ali é um peixe que foi chamado peixe-porco. É verdade, peixe-porco mesmo. Peixe-porco, é assim? Peixe-porco. Eu tava brincando e peguei isso aí e tirei essa fotografia. Achei interessante. E comeu? Você comeu os peixes-porco depois? Isso aí é um ótimo peixe. Quando ele é grande, com certeza é bom. É muito bom. Ah, porque isso aí é um filhote. É um filhote. Aí você jogou, devolveu pro mar. Devolveu. É mentira, mas fica bonito dizer isso, né? Eu não trouxe uma fotografia de peixe grande, porque senão vocês falam que a gente compra no supermercado. Então eu não trouxe por isso. Ah, de fato, o pessoal costuma falar, né? Que o pescador passa no supermercado e compra aquela coisa. É o chamado pedra branca, né? O peixe da pedra branca. Mas você já pegou peixe grande mesmo? Impressionantemente grande? Já. Eu gosto de pescas de peixes médios, né? Eu, na verdade, gosto de pesca de dourado, de água salgada, que é uma boa pesca. Eu gosto muito da pesca de anchova, também que é uma pesca muito boa. E de robalos. São peixes intermediários. Robalos eu pensei que era a preferência de alguns políticos, não é, não é? Esse é outro tipo de robalo. É um peixe muito popular. Robalo. E garupa? Garupa já é um peixe de fundo. É um peixe mesmo. Peixe de fundo, né? Peixe de pedra. Águas profundas. É de, é uma, você pegar uma boa garupa, você precisa pegar pelo menos uns 40 metros de profundidade daí pra fora. E peixes como chernem, por exemplo, tem chernem? Chernem também. Também é de águas profundas? É, de sempre de peixe de fundo, né? Peixe de pedra. Podia ser pescador profissional. É impressionante. Eu, 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 recentemente agora, eu, inclusive eu vendi um barco que eu tava fazendo pesca nele porque eu tava usando muito pouco devido ao trabalho, eu tinha, eu tinha, e o barco você tem, tem que tá sempre com ele na água, né? Mas é uma coisa muito prazerosa a pescaria. A pescaria eu acho que todas as pessoas deveriam aprender. Porque é uma forma de você, de um relaxamento. Os músicos gostam muito de pescar. Músicos gostam. Tem até um maestro, Zezinho, né? Zezinho, pescador, que deixa de trabalhar pra ficar lá pescando, fica todo mundo louco da vida. Mas é muito bom mesmo, é verdade. Como é que começou o negócio das calcinhas, Ivan? Assim, eu nasci um disco de nome Tenda dos Prazeres. Sim. Isso já há uns 14, 15 anos atrás. E era um LP na época, aquela capa grande. E eu falei, bom, Tenda dos Prazeres é preciso de alguma coisa que chame a atenção, né? Ah. Se você virar uma calcinha ao contrário, percebe-se que é uma tenda. E que guarda prazer. Por isso, Tenda dos Prazeres. Então foi aí que eu comecei... Então a música falou, é verdade. E aí você... Isso é o Valderval que mandou ali, falou que é verdade. Então aí eu comecei essa brincadeira e comecei a dar algumas peças nos shows e comecei a receber algumas peças. Comecei a jogar? É, começaram a jogar umas peças. E aí eu comecei a fazer uma coleção. Você tem quantas hoje? Hoje tá com mais de 5 mil. Mas isso é uma calçoteca? Não, eu tenho... Uma biblioteca de calcinha? Olha, eu tenho peças assim, interessantes. Eu tenho uma calcinha da Hebe Camargo. Hebe? E a Hebe foi... A Hebe censurou esse disco na época, não deixou entrar com a calcinha lá na capa do disco. Depois que o Nelly se foi, ela se apresentou. Aí ela... Foi lá e me deu a calcinha dela. Deu a calcinha dela? Deu a calcinha. Me roubaram a calcinha lá no camarim dela, né? Aí eu pedi outra, ela deu outra. Mas ela é uma pessoa sensacional. E calcinha da La Perla, hein? Calcinha o quê? La Perla, aquela... Ah, eu não entendo, assim, dessas marcas. Coisa boa, é. É a melhor marca, La Perla. É cara, né? Eu não sei se é a melhor marca, mas que é cara, é. Agora, você usa calcinha? Tem muito homem que usa calcinha. Ué? Eu uso, assim, no meu trabalho, durante o meu trabalho, eu uso muitas, entendeu? Não, não, eu digo, pra uso pessoal, não. Não. Você usa cueca, sunga ou nada? Ou nada. Com licença? É, eu também, os dois aqui, então. Ouvando cinco mil, então, há umas guardadas em gaveta? Só guardadas, gente. São lavadas? Cada show, a gente leva pro escritório, o pessoal prepara, empacota e guarda pro futuro. Que bom, cinco mil pro futuro. Eu vou ter agora um site que vai pro ar, que vai ter um espaço pras meninas contarem as suas histórias. De calcinhas? De calcinhas. Então, histórias de calcinhas. Então, você pode escrever pro meu site, dizendo assim, a história da minha calcinha é essa. Então, essa é a história que eu quero e eu também vou contar algumas histórias de coisas que aconteceram comigo. Ô, Vando, qual foi a coisa mais estranha que jogaram no palco pra você? Já mandaram tudo, já mandaram mods, já mandaram a da hora, aquela que eu olhei e disse assim, essa não dá. Já jogaram cueca, aí eu mandei o cara... Cueca? Mandaram cueca e eu falei assim, ó, você tá no show errado, companheiro. Mandaram uma cueca? Já mandaram cueca. Ó, rapaz, tava apaixonado por você quando era pro velho. Hein? Se virar mania, fica estranho, né? Todo mundo jogando cueca, ó. Fica assim. Não dá certo, não. Ó, daqui a pouco eu vou voltar com mais Vando pra gente ouvir umas canjinhas do Vando, que não vem aqui há tanto tempo, que eu acho que merece. Tá bom? Vai, Willen. Tenho aqui ao meu lado, Vando, e conforme prometido, o bloco com algumas palhinhas acompanhadas aqui pelo Calunga. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. É um violão ali ou é uma guitarra? Aquilo é uma guitarra. Uma guitarra. Certo. Então, vamos lá. Primeiro vamos ouvir o Coisa Cristalina. Então vai. lá vou eu de novo coração nos olhos, no final de tarde, me sentindo assim. Cheio de vontade De te ver de novo Coisa cristalina meu Raio de luz Meu amanhecer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Ah, vamos ouvir mais Chora coração Mata minha sede Mata minha sede Mata minha sede Mata minha sede Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto